Fala pessoal, beleza? Voltamos aí com o quinto episódio de Just Cause 4 Estou em uma missão aqui galera, deixa eu ver se vocês conseguem De filtração Na verdade é essa daqui galera Na verdade eu quero chegar aqui ó Vamos ver se a gente desbloqueia essa missão aqui Por que está pegando aqui? Caramba! Ah tá, ele manda foto que está lá Estou esmobilizando mais unidades Estou esveando aqui Perdemos contato, iniciando busca Perdemos um elemento, central e agulha Entendido, acharam logo, agora Encerrando a busca, tomar patrulhas regulares Isso, derrotamos tudo Não, não Mas queria pegar esse helicóptero Não me deram nem oportunidade Mas beleza, vamos A gente consegue... Nossa que veio pro estranho cara A gente consegue... A gente tem que chamar aqui A gente tem que chamar aqui A gente tem que chamar aqui Hoje eu vou ficar com a casa e ele fica com a casa A gente tem que chamar aqui Bem rico, já se encontrou com aquele cara Javi Huerta Talvez ele possa nos ajudar Ainda não cara Ainda não, depois Vamos lá, vamos colocar aqui mesmo Aqui Vamos lá Esse acho que é o helicóptero mais padrão que tem no jogo 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 Pode ser O helicóptero mais padrão que tem no jogo O helicóptero mais padrão que tem no jogo O helicóptero mais padrão que tem no jogo Vai pro hangar onde eles guardam o dirigível Que bom, que isso vai usar Ah, os caras já me viram. Ataquem agora! Ele encostou chegando só na missão. Beleza, pode chover você aí. Ah, esse zoom é muito pouco. Ah, é nessa instalação secreta. Será que é ali? E aí? Caralho! Caralho! E aí Tchau, tchau. Essa tá bloqueada aqui, por enquanto. Tá achando que isso ia apontar a arma pra mim ficar quieta? O hangar tá fechado. As coisas nunca são fáceis, né não, parceiro? Alguma ideia, Easy? Tem alguns painéis que agem como travas de segurança do dirigível. Mostra o caminho. Beleza, vou matar esses painéis aqui, ó. Não consigo mais atirar com ele. Desbloqueado. Ótimo, agora faz o mesmo com os outros antes que reinicie. Eles reiniciam? Anda logo. Ai. Gah Pelo amor de Deus, cara! Vai logo! Pelo amor de Deus! 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 Pelo amor de Deus!